Bom dia e hoje é realmente um bom dia. Olha o que temos aqui, uma pilha de processos que estamos enviando para os comunes para serem transcritos. Vocês gostaram muito, vocês comentaram bastante que gostaram desse tipo de vídeo. Não só das sentenças procedentes, mas também dos processos que estão indo para os comunes para serem transcritos. Por isso, olha a pilha, olha a pilha, olha a quanta grande, foca aqui. Olha a quanta grande. Todos esses estão indo para o comunes para serem transcritos, acompanhem comigo. Benjamin e Luciana, meus parabéns, processo de vocês está indo para o comunes para ser transcritos. Angela Maria, André, Luiz e Roberta, meus parabéns, indo para o comunes de vocês. Cada um vai para o seu respectivo comunes. Juliana, Ana Paula, Pedro, Lucas, meus parabéns, também processo indo para o comunes. José Júnior e José Neto, meus parabéns, eu me lembro de vocês quando eu falei dessa sentença procedente, transitou em julgado e agora está indo para ser transcrito no comunes. André, Igor, Adriana, Rafael e Luísa, meus parabéns. Olha aqui, está já empacotadinho, pronto para ir para o comunes. E esse aqui, Roseli, Lucas, Roselei, Caio e Tiago. Um abraço muito grande também para o Tiago, que é o nosso querido. Parabéns, também indo para o comunes para ser transcrito. Está acabando. Terezinha, Gustavo, João, Isabelle, Gabriele, Carmo, Donizete, meus parabéns, também indo para o comunes para ser transcrito. Marcia e Beatriz, meus parabéns e é isso. Por hoje é só. Acabaram. Olha quanta coisa. Vai sair do escritório, vai para o comunes, vai ser transcrito. E depois de transcrito, é só alegria. Você pode pedir sua carta de identidade, pode pedir seu passaporte italiano. Passaporte italiano está cada vez mais pertinho de todos vocês. Deixem nos comentários, deixem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, que a gente mostra. A gente mostra tudo para vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem o seu like e continuem para que a gente traz sempre muito mais novidade. Um beijinho e arrivederci! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho